Agora, é como a gente sempre diz, nós louvamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, falamos com o Senhor, e agora é Deus que vai falar conosco para nós. Vem, pastor, por favor, os irmãos já passaram, recolhendo a oferta já? Amém. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, meus queridos irmãos e irmãs, e tem uma paz do Senhor? Amém. O Senhor é bom para a humanidade. Deus é bom em todo o tempo, é um prazer estar com vocês na noite de hoje, ver tantos irmãos abençoados nessa casa de oração, eu sou menor de todos vocês, fico feliz de ver tantos pastores, né, esperamos de Deus ministro, Deus angélico, e peço que os irmãos tenham misericórdia de mim, eu peguei uma semana de internação, fui operado na segunda-feira, estou esse tempo todo aí fazendo programações, quando posso, no estúdio, na minha casa, não é? É impossibilitado de dirigir, e aí para o seu efeito de medicação. Mas quem é de Deus não vive por aquilo que sente, vive por aquilo que acredita. Eu quero trazer aí uma saudação, eu sou pastor em mais de uma denominação, então é uma coisa um pouco diferente, sou pastor ligado às Assembleias de Deus, sou pastor ligado à Igreja Brasil para Cristo da Cidade de Arjá, e sou considerado fraternalmente como membro da Igreja Unida do Jardim Ângela da Zona Leste. Então eu vou trazer daqui a igreja, pastor Wilson, parabenizando a todos vocês aí pelo aniversário do pastor presidente da nossa convenção, da Assembleias de Deus, pastor Carlos Roberto Silva, também pastor Roberto de Lucena, pastor da nossa igreja, e eu já ia fazer uma saudação do pastor Alexandre lá, da Igreja Unida do Jardim Ângela, não é muito breve, muito breve, parece muito breve mesmo, estarei tomando ceia todo mês lá, se Jesus assim permitir, não é? E é muito bom estar com vocês, reverendo a minha pastor Marcio, todos os irmãos, aqueles que eu não lembro o nome, recebam aí meu abraço para a terra. Tem uma, no meu WhatsApp tem uma frase que diz, Eu sou o menor dos meus irmãos. A palavra ali tem sentido de, não de pequeno, não é? De micrófono, mas no sentido de aquele que está, por último, ajudando as pessoas a caminhar, não é? É um prazer estar com vocês mesmos. Abra a Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos já fluíram para mim, tanto que nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente, ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é prosfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que eram tuais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, diz-se ao paralítico, Eu te mando, Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisas assim. Cruze sua cabeça. Soberano Deus, Entrando o Pai, em nome de Jesus, o Senhor, diante da tua presença, nós estamos, louvamos o teu nome. Não há outro Deus além de ti, Pai da glória, Deus eterno. Usa, Senhor, a minha pequenez, a minha instrumentalidade, para glorificar, Senhor amado, o teu nome. Na noite de hoje, compartilhando a palavra, esta santa, que não volta vazia, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, em nome de Jesus, e para a glória do Cordeiro Igreja, diz, Amém! Para apresentar. Irmãos, uma coisa inusitada, é, para mim, pregar o seu microfone na mão direita, eu sou canhoto. Na verdade, a minha, até semana, até, semana passada, eu estava com as duas mãos engessadas, então, já considero, um grande livramento, poder, segurar o microfone, a mão de Deus, a palavra nos ensina, a glorificar o Senhor. Muitas vezes, nós não entendemos, o porquê, que o Senhor, permite, determinadas situações, mas, eu pude, nesses sete, quase sete dias, de internação, pregar a palavra do Senhor, e falar de Jesus, nos lugares mais, é, estranhos, inclusive, numa mesa de operação, eu não conseguia ficar quieto, quando me, é, anestesiaram o braço, e eu continuei falando, embora não visse, que estavam me cortando, e falando do amor de Jesus, na vida para cá, falando do amor de Jesus Cristo, para a, o, motorista do Uber, que estava afastado, da casa de Deus, é, muito complicado, esse negócio, de um crente, que não consegue, falar do amor de Jesus, fora das paredes, da igreja, a Bíblia ensina, a pregar a palavra, sempre, fora de tempo, em qualquer lugar, eu vi uma irmã, cantando aqui, com uma camisa, da igreja, unida, e escrito embaixo, a palavra, missionário, eu não acredito, nenhum crente salvo, que efetivamente, não seja, o missionário, você não pode dizer, que é cheio do poder, meu Espírito Santo, se não é, inspirado, por um fogo, sobrenatural, a dizer, em todo lugar, que Jesus Cristo, salva, cura, liberta, batiza, e ele vai voltar, para buscar a segurança, aleluia, Deus deve usar, a nossa instrumentalidade, não interessa, qual sotaque, tenhamos, não interessa, quantos anos, tenhamos, qual seja, o grau, da nossa, a cada cidade, se nós, falamos de Jesus, usando mesócrises, prórises, ou êmprises, ou falamos de Jesus, de uma forma, mais coloquial, certo é, que nós devemos, abrir a nossa boca, para que Deus, já abriva a nossa boca, eu não tenho uma igreja, tão bonita, quanto essa, eu gostaria de ser convidado, neste bem, para ter uma reunião, de oração, a igreja, não tem reunião, de oração, irmão, aliás, eu preciso ir na igreja, do irmão, na reunião, de oração, com o meu violão, na mão, para poder, os irmãos, e as irmãs, orar, e cantar, lá para sete horas da manhã, aí irmão, ou glória, Deus, eu gosto, de vir aqui, cantar umas canções, lá nos anos 70, e louvar a Deus, com vocês, glorificando, buscando, o poder de Deus, eu gosto de viver, banco de madeira, embora eu, entenda, que a modernidade, nos permite, outros tipos, de controle, mas o banco de madeira, tem cheiro de, é hora de peró, e hora de peró, da menina, de oração, aleluia, de criar a cabeça, embaixo do banco, cantando, de joelha melhor, de joelha melhor, na letrinha, ao vador, sem orar ao Senhor, de joelha melhor, quantos dias, uma igreja como essa, num frio, imenso, nós cantamos, Senhor, põe o anjo aqui, Senhor, põe o anjo aqui, com espada, com espada, é noite, com espada, que põe o anjo aqui, Senhor, eu vejo aqui, hoje, na parada, na nossa cidade, eu, Senhor, enquanto se pode assar, e colocar, em busca da fé, quem busca a assa, quem bebe, que se sabe, aleluia, aleluia, o tempo, o tempo, querido, ele está dando crente aí, o tempo para Deus, levou sempre, é o presente indicativo aqui, gostou disso, ele é ontem, ele é hoje, agora ele ainda é, nossos homens vão embaçar, nossa voz vai parar, e Deus continua trabalhando, por aqui, aleluia, aleluia, parabéns, Deus abençoe aos irmãos, os irmãos de Deus, em contexto bíblico, no evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, eu vou começar a brincar já já, só morrer, 16, 18, depois da minha operação, essa primeira que mexeu pra ele, fica um pouco expulgado, aleluia, aleluia, se Deus tem graça, amanhã, eu vou falar sobre apocalipse, e a noite, eu vou falar sobre a grande circulação, e da voz, mas eu estou inserido no texto da Bíblia, você que está assistindo pela, 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 pela internet, por que você não está aqui? Aleluia, 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 hoje, quando eu vejo a primeira pessoa do futuro, que indicativa a ti, ele está dizendo, eu vou edificar, quem é pra edificar? Jesus, 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 irmão, Jesus, ele me fica alguma coisa ruim, não, ele me fica com uma parede pra cair, não, ele me fica com uma coisa feia, ele me fica com uma coisa que não seja confortável, não, e quem é a igreja, é dele, ele me fica com uma igreja, e as portas, tudo original, você escreveu, as portas do rato, não prevalecerão contra elas, isto é, a morte não vai poder deter, nesse mesmo ambiente, eles não estão inseridos nessa realidade, por que? não é por conta da nomenclatura, ou ser MPJ, não é por conta da nomenclatura, não, é por que? nós estamos marcados pelo semi-crise, nós somos filhos, nós somos propriedade dele, Efésios 1,13, diz que todos quantos o receberam, aliás, 1,13, diz que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo, porque somos filhos de Deus, em João 12, todos quantos o receberam, Deus exerce o momento dele, e os filhos de Deus, isso é uma coisa gloriosa, aleluia, quando o pastor Wilson falou, o Senhor testemunha de transformação, eu me alegro, e às vezes os irmãos me veem sorrindo, eu sorrio com os irmãos, porque eu acredito no poder transformador, que não fosse Jesus, eu estaria morto na cadeira, eu era conhecido como caveirinha, cor de caveira, Beto, corte, eu brinquei, eu brinquei, 32, uma pistola, 6,35 me abriu de um corte de faca nos quatro dedos da mão por minha causa mas não me apontou o pecado a graça de Deus e com uma seleta reunião de irmãos aqui dói um pouco, mas tá bom com uma seleta reunião de servos e servas do Senhor e muitos pastores muitos obreiros, irmãos lá da região de São Miguel Paulista quando eu tive a oportunidade de pregar a palavra ali na igreja de Pastor Leônidas em Brasileira de Deus do Ministério de São Miguel e outras igrejas Lapa Santo André Noé Utinga eu ficaria muito feliz de ouvi-los na noite de hoje e circunstâncias ao reino do Senhor me permite trazer essa palavra 52 anos de igreja o Senhor colocou essa palavra no meu coração inserida no Evangelho de Marcos a primeira mensagem de Jesus está exatamente nesse Evangelho desde o nosso irmão Jesus começa dizendo arrependemos e cremos no Evangelho aleluia a mensagem de Jesus é uma mensagem transformadora é uma mensagem revolucionária e quando eu falo de revolução não estou falando de marxismo nem de socialismo não eu não estou falando de revolução social eu não estou falando de revolução política mas estou falando de uma revolução espiritual não há algo mais revolucionário que pegar o ser que está morto diante de Deus imprimir a palavra pelo poder do Espírito Santo e essa pessoa ressuscitar para os mortos aleluia ele é transformado pelo poder de Deus e isso se dá por conta de uma mensagem de impacto não uma mensagem politicamente correta não uma mensagem inclusiva no sentido de não ser transformadora mas uma mensagem de impacto arrependemos é isso que Jesus fala arrependemos e cremos no Evangelho o arrependimento da palavra grega metanoia mudança radical principalmente Jesus está dizendo vocês estão indo para um lugar passem de forma brusca e repentina e para o lado diametralmente oposto agora para isso Jesus traz sinais porque ele diz se vocês não creem naquilo que eu falo acredite nas obras que eu faço Jesus nos dá aqui nesse começo desse Evangelho não é verdade o primeiro do Evangelho que ficou escrito Jesus começa a dizer aquele povo sobre o Reino de Deus porque o Reino de Deus está próximo arrependam-se creio no Evangelho porque o Reino de Deus está próximo e aí começa a operar sinais essa é uma questão interessante Deus não é Deus de falar dor Deus é Deus de fazer dor nós estamos vivendo uma época irmãos eu falo a sério ninguém merece nós estamos vivendo uma época de pessoas que são insípidas inodoras do ponto de vista do bom perfume de Cristo do bom perfume do ponto de vista de uma palavra que tem tanto poder que pode derreter o coração empedernido que pode modificar a vida de alguém levantar uma mulher pecadora do chão e transformar de uma valente de santa combatente quando levantou a bandeira de Jesus nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão discutindo se você é hipercalvinista calvinista arminiano supralapsariana se liga se a gente desce pés de espírito maligno de confusão teológica a Bíblia inclusive fala sobre isso da igreja vigiar para não se envolver em discussões que sejam de fato profanas discussões que sejam que não que não tragam resultado a igreja tem que se envolver aleluia numa batalha de transformação de toda a humanidade e para isso ele disse eu que estou aleluia Jesus não daria nada que ele mesmo não desce exemplo eu vos dou poder para precisar serpentes escorpiões e recebereis poder a palavra grega para poder em atos 18 inclusive alguns pregadores desavisados com dificuldade de história nem dificuldade de coisas originais mas de história mesmo cometendo anacronismos dizem e Deus vai te dar um dinamite Deus não vai dar dinamite para tudo de vocês esse negócio de fui na igreja do irmão Márcio e quebrei tudo vai quebrar tudo lá longe aqui não é lugar de quebrar tudo aqui não é lugar de pavão nós vemos pregadores nos dias de hoje com sapato de cinco cores camisa de setil vermelho coragem de setil preto parece uma entidade do espiritismo só pode uma garrafa de marafa e um sarudo o sangue de Cristo tem poder quanto maior é o pavão menor é o chão Deus é Deus e você com a mão engessada seu braço seu braço seu braço seu braço Deus é o que te usar e você for Deus é o seu braço Deus é o seu braço Deus é o seu braço o que te dar que você vai te dizer Jesus o saldo o saldo vai salvar curar a libertar ele vai usar você ele não usa esse povo insípido que vem que rodeia a terra que compra o kit de crente não ele usa quem tem coração de crente salva o supertão de recebe ao coração quebrado de cumprir o Deus como isso é valeu 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 eu sou eu sou pastora lá de São Miguel Paulista e aí saí negro que é meu jeito e se alguém tiver ministrando tem uma piscina ali pra ministrar cada um essa piscina vai pra ministrar a palavra de Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus pois dá por esse negócio de ser crente e receber esse poder a palavra grega é mas o que que é pra falar é glória a Deus glória a Deus é gerador de força a intencionar você a pregá-la aleluia a fazer a palavra que bate no cidadão impacta palavra viva não tem uma situação de água porque é inferno palavra palavra viva a imperatura que bate aleluia eu creio exatamente nisso Jesus começa a dividir essa situação arrependemos o crente e o evangelho porque Jesus está modificando essa igreja que um dia que ia fazer 52 anos aqui nesse país Jesus está modificando essa igreja quando chama Luiz Esquiló Jesus está modificando essa igreja quando chama do Marvino Daniel Velho Jesus está modificando essa igreja quando chama Luiz Esquiló uma mulher que tinha uma série de problemas conjugais e Jesus veio para o meu som e ela poder e faz dela um instrumento poderoso porque o meu som do poder não está nem ali com o seu passado o seu passado ele vai e perdoa o nosso passado é uma emissora vagante que tem aqui no Brasil depois de retrospectiva ele olha pra você ele mesmo perspectiva que o meu é um portão do Maraná ação aleluia 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 vamos pregar o evangelho glória a Deus aleluia 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 vamos dizer com simplicidade eu fico eu acho cara eu acho um negócio escritivo eu prego por esse lugar eu já terei lugar se não ser um teu filho tanta gente que tem cultos que demoraram demoraram sempre em carreira demoraram quatro dias para acabar se avisam pelo Brasil não foi lá na África não fala São Paulo assim não derram de um culto para o outro e a gente levantando e caindo de roda isso é o tanto mas aí o inimigo começa a jogar a poeira dele os camaradas chegam nos nossos cultos de rodear terra e dizem assim caros intelectos propincos desta magnânima noite meditaremos na internet no estado do santo o pai do salário ninguém merece ninguém merece essa exaltação nós vemos Jesus se retirando para orar no capítulo 1 operando curas no capítulo 1 no versículo 40 se aproxima dele no leproso e vive algo diferente nele se o povo não vê algo diferente em você não virá é verdade você está entendendo está entendendo ou não não é o kit crente chegar na conta de saseira do terninho nada irmãos hoje eu estou todo voado só um terno coube em mim o terno não entrava nessa conta Jesus me ajuda para não ter que arrebentar um terno e Deus abençoou e se eu não pudesse colocar um terno é muito estranho você brigar com esse negócio aqui mas depois que você começa você sente aquela liberdade esses dias eu estava dentro da rua Aurora vai vendo rua Aurora num quiosque num corredorzinho pequeno conversando com amigo de repente o moço passa para bate vindo eu só quero te dar um abraço sérgio de Deus aleluia se você tem algo de sobrenatural em você não é tanto que a Bíblia mais bem comentado dando mais bem cortado tem que ter algo de sobrenatural em você aleluia aleluia eu sou eu sou mas você sempre é de Deus eu sou presbiteriano o espírito é eterno é o espírito que não tiver eterno não tiver dentro de você não vai virar Jesus vem andando de repente o paralítico se você quiser você me cura liga para quem está lutado se liga você tem que ter algo para dar se você não tiver uma vez uma vez encomilhado para mim estraga a igreja a igreja não perdoa na universidade de Jesus São Bernardo do Campo aí colocaram reverendo o doutor Roberto Carlos eu não podia escolher o texto eles escolheram o texto para eu empregar a ceia do corpo do centro e corpo de centro da universidade metodíaca cheguei lá dava para ouvir o ventilador pintaram o rosto dos irmãos todo mundo com doutorado na Alemanha eu falei vou entrar nessa o texto era da viúva de Naí eu vou entrar nesse negócio com eles e comecei porque diretos e maus o autor fulano escutei o Espírito Santo por aí eu parei tirei o microfone o microfone que disse irmãos vocês convidaram o pregador feita e costal até eu não vou pregar do teu jeito eu comecei a falar sobre a multidão que seria a morte a multidão que seria a vida não importa a denominação se a multidão que seria a morte passar por você e o camarada continuar morto você tem problema porque tem muita gente chorando a miséria dos outros mas quem chora essas misérias aqui é como enterro de fundo eles vão para a casa deles nós temos aqui que dar a solução você tem que dar a solução aquele camarada chega para Jesus Jesus se quiser você me purifica Jesus disse eu quero seja limpo no mesmo distante a letra sumiu dele ele ficou limpo aleluia a história dessa igreja a história dessa igreja que muita gente não conhece é invado em duas coisas tremendas três coisas tremendas pregação de salação manifestação de poder aleluia entendimento de unidade aleluia exatamente isso que tem aqui nesse texto da bíblia nós temos essas coisas pregação de salvação manifestação de poder entendimento da unidade pastor tem tudo isso no texto tem primeiro capítulo 2 capítulo 1 dias depois Jesus entra em capar na honra repita capar principal cidade do litoral norte do mar da galiléia no tempo de Jesus Jesus estabelece nessa cidade quando começou o ministério ali Simão André Tiago João Mateus trabalhava em capar na honra quando Jesus chamou está lá em matéus capítulo 4 então imagina vamos falar sério irmão quem é que quer capar na honra irmão capar na honra era quebrada capar na honra era cidade litorânea capar na honra era um lugar que tinha pecado você já trabalhou numa igreja no litoral de São Paulo uma igreja portuária para você ver a quantidade de prostituição de droga que tem não Jesus é o filho de Deus encarnado depois de trabalhar em Jerusalém vamos todo mundo para a cidade da paz sabe irmão todo mundo que a igreja cede a igreja cede tem o melhor coral o melhor instrumentista tem o melhor de mais dinheiro a igreja cede segura todos os rojões não irmãos o negócio é tal que o povo precisa Jesus foi exatamente estabelecer a sua casa lá em capar na honra lá tinha pescador suado lá tinha um badeiro trabalhando lá tinha aquela senhora que precisava ouvir a palavra Jesus estava no meio do povo eu não acredito que alguém que pastoreia que não tem santo de ovelha pastorado não começa quando você sobe ao púlpito começa quando desce dele aleluia tem muita gente eloquente no púlpito tem muita gente com muito conhecimento no púlpito mas muitas vezes o irmão verdadeiro pastor nem abre a boca é simplesmente ele chega perto da ovelha para a ovelha sentir o calor do pastor ele não tem o que dizer não sabe o que falar mas ele está junto Jesus morava ali em Caparnaum a fama de Jesus havia se espalhado por todos os lugares Jesus fez a obra mas ele tinha residência Jesus fez a obra mas ele tinha para onde voltar Jesus fez a obra mas ele tinha casa diz a palavra de Deus que logo correu a fama que ele estava em casa você imagina igual o Márcio Glória a Deus você está trabalhando o pessoal que está aqui assistindo eu sou pentecostal preciso dar uma subida no arrebatamento e Marcina começa começa a fama ele acabou de curar o nefroso aqui lepra camarada não podia entrar ali na cidade mas Jesus deu o comando ele foi curado de repente começa aquela conversa olha Jesus está fazendo uma grande obra a mulher no fluxo de sangue havia ouvido a fama de Jesus que bom eu quero que você seja famoso aleluia eu quero que você tenha que a tua igreja seja uma igreja famosa ou que época no Brasil irmãos na época da segunda onda do movimento pentecostal que muitas tendas foram levantadas os pecadores olhavam para as tendas assim eles não tinham não eram crentes os italianos na verdade um dizia para o outro as tendas dos crentes estão pegando fogo e hoje muitos cultos nossos as pessoas entram endemoniadas e saem endemoniadas e nada acontece porque nós abraçamos a extremidade da religião Jesus volta para Cafarnaum havia uma fama cerca dele e quando eu digo que eu quero que você fique famoso não é essa questão da teologia da prosperidade essa coisa maligna diabólica que disse Deus vai te dar tudo irmão quem prometeu dar tudo foi satanás tudo te daria que prostrado me adorarem quando eu digo que eu quero que você seja famoso é que sua comunhão com Deus seja tão forte tão grande que você suma dentro de Deus como está escrito em Colossenses 33 vós que está forte e os convidos com Cristo em Deus quando eu tinha 19 anos que eu me converti eu li a cruz do punhal eu tomava os joelhos chorava Jesus me usa desse jeito eu li torturado por amor a Cristo Jesus me usa eu li o apóstolo dos pressangrentos os reiões da fé e eu tomava um joelho e chorava Jesus me usa e sabe não ele começou aleluia 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 eu quero que você seca as pessoas estão secando aí o irmão massa está secando aí o irmão está secando a pastora olha aqui ela coloca aquele irmão de cabelo branco se ela coloca a mão da minha cabeça eu vou ficar bem aleluia eu vou ficar eu vou passar eu vou passar a dormir eu vou passar a sonhar eu vou passar a sonhar eu vou ficar é possível aleluia 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 glória a Deus glória a Deus agora você imagina vamos contando um ponto de repente Jesus empoeirado magrinho tem uma profecia de dizer que seus nossos pontos eles iam contados imagina aí com a senhora de São Miguel Paulista ela foi da rosa nordestina ela mesmo ela mesmo quebrada mas Jesus eleita na quebrada contigo aleluia a quebrada vai incendiar aleluia 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 glória a Deus mas a gente volta pra cá glória a Deus Jesus voltava pra cá aleluia a gente vem aqui a nossa alma e voltamos pra lá e pra igreja aqui dá uma descansada eu quero falar imagina Jesus entrando em campanha o garoto olhando assim Jesus o senhor está chegando aqui o meu filho estou indo lá pra casa o menino dispara correndo o menino chega encontra o pescador Márcio Márcio seu Márcio pescador Jesus está na casa dele seu Márcio estava levando a rede deixa a rede onde está chega o compadre seu João seu João Santa Maria Jesus entrou em Campaná vocês ouviram vamos lá sabiam as novidades porque Jesus tem sempre uma novidade ele tem sempre algo glorioso é uma canção que não sei dentro do tempo de vocês sua presença é real tem uma outra lá em Minas eu cantei enquanto no sábado eu peguei uma hora no domingo eu peguei cinco minutos porque ninguém porque ninguém conseguia levantar nós cantávamos a uma unção já nosso de ti verdadeiramente Deus sabe aleluia 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 O governo de cega não tem nem alante Não tem doutores, não é o discrito E não tem mesmo presidente na empresa Quando ele chega E o povo quando ele chega A gente está se do saco Eu vou acabar a piada de volta Eu vou acabar a segunda Oi, Jesus 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 Glória a Deus Está passando o anjo do Senhor aqui Glória a Deus Está passando o anjo do Senhor aqui Para sentir o anjo do Senhor passar E ver o fogo cair Você tem que estudar Glória a Deus Nosso Deus está aqui nesse lugar Glória a Deus Deus está aqui nesse lugar Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deixou o que estava fazendo Aleluia Todo mundo deixou o que estava fazendo Aleluia Aleluia conheciam a sua fama cada um deixou as suas coisas em segunda palavra de Deus versículo 2 muitos afluíam ali tantos que nem mesmo junto a porta eles achavam lugar e eles anunciavam a palavra irmãos, meu desejo meu desejo de verdade terem jovens ali que Deus eu sou de vocês poderosa e que vocês tenham uma palavra as pessoas tenham saudade eu quando me converti eu sou neto na fé da missionária Odila que é mãe do voltão que era da oficina G3 essa missionária impactou a minha vida foi embaixo da administração dela que eu recebi um bom de profecia foi bem do ministério dela que eu comecei a ver milagres profundos e aprendizando e vivendo em Deus operar ouvindo irmãos pintarem o nome de igreja em garagem contando com o outro como se fosse uma coisa corriqueira que havia sido arrebatado e visto um um vaso e eu ouvindo ainda jovem na fé você não acredita e ouvindo aqueles irmãos dizerem um com o outro um anjo me levou pro céu e um vaso foi virado na minha boca e um vaso nós escolhemos uma coisa ou outra ou eu me escondo nele ou me escondo dele meu Deus aleluia se eu me esconder dele eu posso até ter a questão passageira da fama mas se eu me esconder nele aleluia eu tenho seu poder aleluia eu tenho que mostrar aleluia o maldito do Senhor vai ser glorificado a loucura não enche a cara versículos 2 e versículo 4 todos precisavam e sabiam que Jesus estava ali por quê? porque a mensagem de Jesus era transformadora era uma mensagem que curava acima de tudo salvava e essa mensagem está salvando até hoje nós devemos acreditar naquilo que nós pregamos acreditar que quando nós abrimos a boca para falar de salvação ele vai salvar mesmo quando nós abrimos a boca para falar de cura divina ele vai operar a cura divina quando nós abrimos a boca para falar de batismo do Espírito Santo ele vai batizar o Espírito Santo mesmo aleluia eu ouvi uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês pode sentar aqui pode sentar aqui lá no Rio de Janeiro vem comigo lá no Rio de Janeiro como é que chama aquela cidade que tem aquela siderúrgica Bahamas não é a volta redonda não Bahamas as duas eu sei que tinha siderúrgica é o negócio era mais ou menos assim e aí acreditar na mensagem liga acreditar na mensagem acreditar na mensagem acreditar na mensagem tinha um irmão o irmão José muito simples vai dizer que você é um irmão você é muito mais muito simples e ele estava ouvindo um pastor pregando imagina um pastor desprezando vamos supor não sei o nome do pastor não o pastor estava pregando e o irmão José sentado a primeira irmã convido de repente o pastor disse assim Jesus está em nós nós estamos em Jesus esta é a vitória Jesus está em nós nós estamos em Jesus esta é a bênção e o irmão José deu um pulo ó glória como é que é pastor repete assustou o pastor o que foi irmão José o que o senhor falou pastor eu falei que Jesus está em nós nós estamos em Jesus ah irmão Deus tomou o irmão José quem culta é bom quando ele começa no coletivo e termina no individual irmão irmão José continua assim ó e o torneio ele está em glória e começou a falar ele no irmão José eu torneio ele está em acredito na palavra eu torneio ele está em uuuuh eu tornei eu torneio ele está em glória meu aleluia como é que ele falava irmão eu torneio ele está em força como é que é eu torneio ele está em esse negócio eu te escuto recebe aí o cumprimento do bar o camarada ele incorpora aí o corinho ele se incorpora de novo ele vira para o capital ou faça isso aí eu torneio pentecostal é assim o que vai você sai da igreja glória o que vai o que vai ele vai ele vai me eu tornei eu tornei como é que ele falava como é que ele falava o pessoal eu tornei o que vai pegar o morre Não se dá o ponte dele E eu tô pera de pene Ele pagou E sei de frente Ele é doido E bom, eu vou chegar Pra gente normal Eu vou chegar pra louco Vamos, cara, loucura Que o mundo mora E pra nós é o poder de Deus O meu joelho Com a vida amassada E ele cantei, ele dizia Eu tô dele, ele perdi Eu tô dele, ele perdi Ele acordou Foi trabalhar nessa tal da siderúrgica Seis do Espírito Esse negócio de Tem gente que diz que é pentecostal Mas é conta gota de arvajur Não é rio de arvajur Foi bom trabalhando Aí eu vou lá pro sul Buscar avivamento Quem é de Deus não busca avivamento Quem é de Deus provoca Aleluia A vida amassada do salão A vida amassada do teu pé Que eu te dou por possessão Pode ser Lá em São Miguel Lá Pode ser Fala aí Lá no Jardim Ângeles Esse dia eu fui pro Jardim Ângeles Ele deixou Fazer a favela do Elba Pegar no caminho Não importa Não importa irmão Não tô dele aí Não importa O irmão trabalhando Ele trabalhando Eu tô dele Como é que ele fala pessoal? Eu tô dele e tá aqui Mas o irmão brilhando Como é que é? Eu tô dele e tá aqui Ele trabalhando e falando Eu tô dele e tá aqui Ele tá agora Eu tô dele e tá aqui 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 Ele quem? Eu tô do José Jesus, doutor Como é que é? Eu tô dele e tá aqui Seu José Eu tô dele e tá aqui Como é que é? Eu tô dele e tá aqui Seu José Deixa ele ser Que doente O que eu tava falando Não tem Não tem É contra a lei Da física Seu José Eu tenho pós-graduação Em Harvard Sou chefe aqui Seu José Isso aqui é uma multinacional Seu José A ciência já provou Que todos os corpos Não podem estar No mesmo lugar Ao mesmo tempo Bom, doutor Homem virou os corpos Eu tô dele Aleluia É incrível Aleluia Se você não Viu Obrigado Se você crê E se você não vê Aparência Que a gente vai dizer É caráter A dor daquele Que eu vou Aleluia Glória a Deus E se o senhor falece De novo 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 Olha doutor Agora Tá bom Antes que o senhor responde a pergunta O que o senhor deseja Vem cá doutor Ele abriu a fornada Vou tomar um pedaço de metal Ele ficou com aquela cara de crente Que acredita Aí o senhor Que tem crente Que tem crente Que tem crente É paradoxal É paradoxal Mas tem crente Que tem crente Ele disse E aí Vamos lá Seu senhor José O senhor quer Calma Eu tô chegando Eu tô indo embora Quando o metal Ficou incandescente Na fornalha Ele tirou Química Não é o pessoal da química Aqui Metal incandescente O oxigênio Dá o que? Dei Você puxou Quando saiu pra fora O metal Puxa Ele pegou fogo Na frente dele Doutor O senhor que estudou em raava Me diz É o fogo que tá no ferro Ou é o ferro que tá no fogo Aí ele diz É Quer dizer Pois é doutor Eu também Obrigado senhor Acredita Acredita Você só tem que pregar o caso Que tem mais Glória 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 a Deus Obrigado senhor Aleluia Aleluia Quais minutos eu tenho mais irmão? É Espírito que o Senhor Façam em mim Pois tem um dia Para evangelizar os pobres Cadê teu filho? Vem cá Vem cá Me ajuda a pregar Tô com a cruzada Pode pastor? Pode? 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 Mas é que eu não prego Aquela explicação tradicional Tá pastor? Fica aqui Espírito que o Senhor Está sobre mim A Bíblia fala sobre Muitos desejos de salvação Zaqueu A mulher do filho A mulher do filho Do estranho A mulher do cadára Todos encontraram Jesus Não adianta ser batizado nas águas Cantar no coro Perfecí-se uma denominação De a gente encontrar com Jesus No sacro 16 Muita gente Perfeitava a igreja Mas não tinha contato com Jesus O importante é encontrar com Jesus Encontrar com Jesus E estar nele Segundo os filhos de 517 A igreja da nova criatura Mas aí Todo mundo foi pra onde ele estava Fica aí Eles estão ali Todo mundo corre pra Pra casa Onde Jesus está Entupiu Não dava olhar na janela Não dava apertar na porta Tinha um sacraçado Mais três aqui Me ajuda Três rápido Vai Vai baixo Mais dois Vai baixo filhão Aê Vai baixo Não Você fica em pé Não 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 Mais um Você Não Vem Mais um aqui Mais um Vai Pode vir Vai gente Vem pastor Isso é mesmo Vai Gente Jesus Ele anda na casa Ele está aqui Ele está no carro Jesus está lá na casa Vamos está fazendo obra está ministrando vamos morrer e tu e tu quer ir também quer ir também gente é o seguinte eu vou embora mas e ele vai vir para ele pô mas Felipe conseguiu ver fica aí vamos levar ele não pega os papéis não pega o papo aí ae bora lá para casa todo mundo bora gente está cheia está cheia a casa está cheia parou cara desculpa aí a gente queria a gente queria mas a casa está cheia quantas vezes meu irmão Deus te dá oportunidade de levar alguém a Cristo mas você tem a casa cheia é muita dificuldade dificuldade irmão se você não encarar suas dificuldades nunca vai ver um milagre é verdade se você não se esforçar nunca vai ver um milagre chegamos na mesa levanta 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 não em cima do pernado aleluia é nós aleluia que vem da igreja grita aí é nós e Jesus eu vou chumar eu vou me arranhar mas eu vou levantar quem precisa ser levantado agora você imagina já levantamos ele pra cima do telhado mas a casa não chega a gente vai ter que colocar ele lá como é que eu vou colocar esse cara lá dentro faz o seguinte tem que tirar o que aqui tem que tirar o que telhado ele já está em cima diga comigo vamos tirar a telha vamos tirar a telha porque as vezes a casa não está arejada tem tanto em túnel lá dentro que não é uma ar aí nós começamos a tirar a telha você imagina o pessoal que estava lá embaixo pastor quem são esses circuncisos que eles não xingam né esses filhos de belial esses gadareno que estão tirando as telhas dessa casa aqui com Jesus falando quando você se propõe a fazer a diferença sempre vai ter alguém pra reclamar da poeirinha que está caindo na cabeça dele porque ele está tão acostumado a ficar do mesmo jeito não, não canta não ele está tão acostumado com aquela vida mesmo tem gente que chega na inveja ele dá aleluia antes de você falar vamos orar ele canta assim ó nós abrimos ei se liga se liga as vezes a gente quer um avivamento pra ter avivamento tem que tirar a telha e as vezes vai cair uma poeira na cabeça de alguém que vai se incomodar se você se incomodar você não vai fazer nada faça aleluia pode dar esse medo não vem do povo Jesus ouviu ele na cama camarada levanta vai pra tua cama aleluia pode ir curado glória a Deus aleluia 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 quanta gente que precisa de a tua chuva aleluia aleluia tem gente que chega pra mim eu vou encerrar aqui agora o tempo já terminou o tempo já está até doendo vou parar por aqui vai não 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 eu vou encerrar ali gente eu tenho 56 anos de idade gente me converti com 19 anos eu não sou perfeito mas provavelmente eu não vejo uma semana sem Jesus normal aleluia aleluia eu fiz até um senha que é um milhão de homens está bem aí eu tive vejam só esses dias debatendo um assunto que não tinha nada a ver com apelo quando me deram um final pra falar falei bom então é o seguinte vou fazer apelo pra você que é teólogo também você de Jesus o Zé quando eu pra mim foi pastor o viteriano mas muito tempo que eu não vejo um apelo deixa eu dizer uma coisa pra vocês 5,5,5,2 anos já foi lido aqui até aqui o Senhor nos ajudou aleluia mas Ele ainda vai ajudar muito mais aleluia Deus vai usar você irmã jovem Deus vai usar você amém Deus vai usar nesse tempo todo eu pedi obrigado a palavra irmão você está aqui para a gente para levantar sem herdão a noite transformando de Aidesco você curar tá cantando Aidesco tá cantando até hoje na época que você dizia que tinha que ter AIDS que a gente não sentava no banco você na igreja se eu te dizer Deus vai usar você aleluia obrigado Senhor aleluia você tem que me disponibilizar Ele vem aqui Senhor aleluia Ele vem aqui aleluia Ele vem aqui Senhor glória a Deus se você colocar meu nome no YouTube você vai ver os programas de televisão que eu faço que eu faço 5 milhões de pessoas eu nunca cheguei a dizer assim quando você quer para me levar para algum programa nunca fiz isso Jesus abre porta quem é fiel do mínimo Deus vai ter colocado ele no oito aleluia aleluia fez um micróbio eu me lembro eu me lembro a primeira vez que me chamaram para ir lá para falar sobre milagres foi um padre cantor a língua da sintologia no Brasil e eu magro magro o cara chupado irmão hoje eu estou com 70 e poucos kilos mas o cara era muito magro quando eu cheguei lá disseram para o irmão fazer essa história ele me perguntou para mim rapidamente esse é o pastor que você está trazendo aqui careca dentústico magrelo diga quem está do teu lado Deus não tome em conta a tua aparência aleluia glória a Deus eu não sei o que para não ganhar disse ó eu cheguei ao bacharelado com 28, média, 10 não de mestrado minha apresentação de mestrado é suma com laude já escrevi sobre tudo que vocês estão falando aí já tenho livro complicado não falei nada disso me escondi em Deus 54 kilos a mulher me deu um livro em inglês para ver da zentologia tinha erro de tradução ali eu nem falei nada devolvi o livro e está tudo certo zentamos eu era um padre para falar de milagre e a mulher me menosprezou não tenham medo de menosprezar em você você está levando para a língua você está abrindo bem alto a poeira está caindo é por isso que estão menosprezando você quando a poeira cair o milagre vai chegar aleluia aleluia eu creio pastor você precisa conhecer melhor a zentologia a zentologia ao vivo isso é bom eu disse senhora a zentologia começou na primeira metade da década de 50 antes da zentologia existir meu Deus já fazia milagre aí eu comecei a pegar fogo ao fim eu comecei a pegar fogo eu não peguei fogo comecei a pegar fogo Jesus é bom e comecei a tirar onda é como o que me ensinou com os profetas de baal que a gente está sendo a cura pelo poder da mente de repente eu pego a minha vida e digo para aquela mulher a zentologia ensina a autoagida o evangelho ensina ajuda no alto o padre vira é isso aí pastor essa é a minha missão até o padre toda minha olha para as suas mãos eu quero encerrar aqui a igreja unida ali você viu a pregação a igreja unida começou assim ali você viu os sinais a igreja unida e ali você viu a comunhão dos quatro para levar mais um essa é a visão da igreja unida olha para a sua mão o que você está vendo se você encerra a sua mão o calo você precisa que os seus olhos estejam abertos olha para as suas mãos e vê que Deus pode realizar milagre através da sua espécie olha para a sua mão e enxerga aleluia mas aí põe as mãos aleluia aleluia glória a Deus aleluia 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 minha vida seja assim consagrada a ti Senhor aleluia aleluia possa sempre por mim aleluia 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 meu Deus que meus pés somente vão onde os santos possam vir numa eterna canção minha voz se faz confir caminhar a salva o teu sangue puro carmesim se você acredita que Deus vai te usar na voz da terra não importa se você é pastor queres vinte, roubeio fica de pé no seu lugar para nós olharmos glória para sempre e sempre olhando o reivindicante glória glória Obrigado, Jesus. A glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pé. A fé é o céu. Soberano Deus, recado do Pai, no nome de Jesus, ao Senhor, nós faremos o Senhor. Pai, amado Jesus, ator para a casa, Pai, no meio do povo, que nós possamos ter esse exemplo de ser instrumentos de transformação, de cura, de libertação. Ter a missão, Senhor, amado, de ajudar quem precisa. Senhor, a filha que eu estou enfrentando agora, pegando o poder do Espírito Santo, em meu nome, Senhor, operando o milagre, operando o milagre, operando a maravilha, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Só um pouco. Longe com o Senhor andava, nos caminhos, nos caminhos. Existe alguém no nosso meio que ainda não é crente? Hoje eu fui crente para o Estado, e hoje gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Deus, ó, porque Jesus me ama, essa canção de irmã, ó, porque Jesus me ama, levanta-la no seu lugar, eu quero orar por você. Alguém que nós queremos entregar a sua vida a Jesus aqui hoje, hoje é de salvação. Alguém? Salvemos o Senhor da fé em crente, está gastando. Alguém que nós queremos entregar a sua vida a Jesus aqui hoje. Amém. Vamos ao crente, então, acalme, Senhor. Aleluia. Eu quero agradecer a sua vida, 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 a sua vida. Pastor, eu digo que vocês olhem por mim, se puderem, meu irmão, me sigam no meu Instagram, Pastor Roberto Frivinel, quarta-feira, você que tem um filme especial, com morbidade, quarta-feira, não sei, segunda-feira, o meu programa Prosa Cristiana, nós vamos falar sobre o tal do Raul Cachatinho. no meu programa, eu vou receber o Pastor Roberto Frivinel, para falar sobre isso, às 22 horas. Então, se você quiser assistir o meu programa, 22 horas, no canal do YouTube, Pastor Roberto Frivinel, eu vou pedir fazer pergunta lá, esse é uma bênção, tá bom? Senhor, abençoe, Senhor, guarde, você ensina o Jesus, e eu estou liberado, parabéns a vocês, Senhor. Amém, meus amados. Amém. 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 Amém.